Bem-vindo! Acredito que a sua sorte vá mudar. Há tempos que o seu coraçãozinho não anda acelerando, que você não sente mais aquela ansiedade quando a mensagem chega, que já não passa mais o dia todo esperando o telefone tocar. É, tem tempo, né? Que não tem uma paixão no peito e você está sentindo falta disso, não é? Você já tem desejado encontrar alguém que te encante, que te traga todos esses sentimentos de novo. E esse alguém vai surgir na sua vida. Agora, como eu vou te contar? Você precisa antes saber quem é essa pessoa, senão como que você vai reconhecê-la quando encontrar? Vamos lá! Vamos ver se eu te ajudo a reconhecer essa pessoa. Seu novo amor, como que você espera que ela te trate? Do que ela gosta? Como que ela te olha? Que cheiro que ela tem? Como que ela gosta de se divertir? Como você faria diferença na vida dessa pessoa? Você sabe a resposta para essas perguntas? Então, encontre as respostas e veja se combina com quem você é, se combina com a sua vida. Porque afinidade é o que faz as pessoas se atraírem. E agora que você já sabe o perfil do seu novo amor, fica mais fácil você reconhecer e saber onde encontrar. Por exemplo, se o seu novo amor gosta de esporte, então frequente lugares onde tem esporte. Se o seu novo amor gosta de cinema, de teatro, frequente lugares onde ele possa estar. E o mais importante, acredite que você vai encontrá-lo. E olha, se pintar casamento, eu quero convite. Eu te desejo muita boa sorte. Lembra, se der joinha, se inscrever no canal, sua sorte aumenta. Beijão!